No setembro amarelo, um mês dedicado a conscientizar sobre a prevenção ao suicídio. A partir de hoje, o Balanço Geral exibe uma série de reportagens especiais sobre a nossa saúde mental. No primeiro episódio, o recado é principalmente para os pais. Falamos dos transtornos enfrentados por crianças e adolescentes. E também sobre como identificar os sinais de que as coisas não vão bem. Um dos principais está na relação dos jovens com a comida. É como uma válvula de escape. Nossa relação com a comida é capaz de dizer muito sobre sentimentos que estão escondidos. Já descontou alguma emoção na comida? Já. Eu tenho ansiedade e se eu fico muito ansiosa, não consigo comer. Depois da minha gravidez, eu entrei em depressão, tudo eu descontava na... A minha depressão eu descontava na comida. Gordei bastante. É complicado. Isso ajuda no estresse? Te faz sentir melhor depois? Na hora, sim. Mas não ajuda muito, não. Quando vem a culpa, eu como de novo. Especialistas consideram natural que o padrão alimentar mude de acordo com o humor. O problema é quando esse hábito se torna algo mais intenso e frequente. E passa a ser considerado um transtorno alimentar. A pessoa tinha uma rotina de comer várias vezes ao dia e passa a comer poucas vezes ao dia, ou pouca quantidade, ou o contrário. E uma mudança do comportamento como um todo, não só do comportamento alimentar. Então, passa a ficar mais isolada. A nossa alimentação interfere na forma como a gente se sente, na forma como a gente se relaciona com as pessoas. Na casa da Edilange, a comida foi um sinal de alerta. O filho, que hoje tem 13 anos, não chegou a desenvolver uma compulsão. Mas foi por meio da alimentação que a família percebeu que algo estava errado. O tempo todo, querendo comer alguma coisa, achar que estava sempre com fome. Mesmo eu falasse, não, você acabou de comer, você não está com fome. E não tinha um acordo. Estava sempre muito irritado. Foi difícil também encontrar um profissional para o adolescente. O que você está percebendo? Eu percebo que ele está mais sociável. Já conversa mais. Eu já ouço o Eu Te Amo de volta. A gente também tem um pouco dessa mania de olhar para a criança e para o adolescente como se ele fosse um ser humano, mas ele fosse um ser humano menor, digamos assim. Então, por exemplo, um adolescente chega e eu estou ansioso por causa da prova. Ixi, você nem trabalha ainda. Você não sabe o que é passar nervoso de verdade. Além de afetar a saúde mental, o transtorno alimentar também pode gerar problemas físicos, doenças relacionadas à perda ou ganho excessivo de peso. Hoje, no mundo todo, cerca de 70 milhões de pessoas sofrem algum tipo de transtorno alimentar. E o mais preocupante, a cada 62 minutos, uma pessoa morre por causa disso. Os quadros mais frequentes são compulsão alimentar, bulimia nervosa e anorexia nervosa. Existe até um lema que a gente diz que é assim, é melhor quando se fala de transtornos alimentares. É melhor nenhum tratamento do que um tratamento qualquer. Porque um profissional que não entenda dessas doenças, ele pode contribuir para uma piora ou para um quadro mais arrastado. Precisa de um psiquiatra, um psicólogo e um nutricionista, pelo menos no time, tratando dessas doenças. A Cissa passou por isso. Com 20 anos de idade, desenvolveu bulimia nervosa. Ela fazia dietas muito restritivas e depois acabava comendo demais. Logo em seguida, surgia a culpa e a Cissa buscava formas de se livrar do que havia comido. As redes sociais também influenciavam no comportamento dela, que se espelhava em blogueiras que exibiam corpos magros e definidos na internet. Hoje, a Cissa tem mais de 30 mil seguidores. O perfil dela se tornou um diário aberto, onde ela ajuda outras pessoas. Mostrar para outras mulheres que elas não estão sozinhas, que é possível melhorar. Mas eu percebi também que a raiz do problema estava na nossa autoestima. Quando a gente vê uma influenciadora fitness postando uma foto de biquíni, não é só a foto de biquíni. É a foto de biquíni com ela na praia, com um namorado bonito, numa viagem super gostosa. E aí você quer ter esse corpo para ter todo o resto, para ter a vida perfeita que ela tem. Só que isso é uma ilusão, porque você já pode ter a sua vida perfeita sem precisar desse corpo. Imagine a vida como um grande corredor. Conforme vamos avançando a cada passo, vivenciamos experiências, sentimentos, situações diferentes. Mas nem sempre sabemos exatamente o que cada um deles significa. Por isso, o autoconhecimento é como abrir uma porta de possibilidades. Entender o que são os sentimentos, o que eles representam e principalmente falar sobre eles é um exercício que pode ser feito desde sempre. Nessa escola, as discussões acontecem dentro da sala de aula. Crianças e adolescentes têm a possibilidade de aprender sobre os sentimentos. Ah, é bom porque eu sou muito explosiva. Daí quando a gente conversa com as profs, com as nossas preservadoras, elas ajudam a gente com dicas para a gente se controlar às vezes. Ajuda a lidar com as situações em casa, no colégio, com as minhas amizades. E me sinto mais leve quando eu converso, compartilho meus sentimentos com as pessoas. Quando acontece alguma dificuldade de convivência, como é que nós olhamos para isso aqui desde o ponto de vista de escola? É uma ocasião de crescimento para alunos. Como eu me comportei naquele conflito, especificamente. E isso é um degrau de crescimento para os nossos próximos alunos, para as nossas alunas. Na escola, família, trabalho ou entre amigos, a saúde mental precisa ser tratada como prioridade. Não deixe de procurar ajuda. Eu sei que é difícil, a gente se sente fraco por procurar ajuda, mas é justamente o contrário. Você está sendo muito corajosa. Não é frescura, né? Eu sempre digo, ninguém escolhe estar doente. Se fosse controlável, se fosse algo relacionado à força de vontade, essa pessoa certamente não teria esse comportamento de uma forma tão intensa e tão frequente. E lembrar para os pais que eles também não são deuses inquebráveis. Eles também precisam de atendimento. Porque se eu não estiver bem, eu não consigo estar bem para o meu filho. Amanhã, a segunda reportagem da série mostra os problemas enfrentados pelos idosos. A solidão é um dos pontos mais delicados e pode até se manifestar em doenças físicas. Como saber se os nossos vovôs e vovós precisam de ajuda? É amanhã, aqui na tela do Balanço Geral. Intervalo.